Hoje a gente está aqui com uma ideia de um cinto, um cinto para roupa de festa. Isso daqui já foi colocado uma entretela dentro, que você vai pedir a costureira para fazer. Isso daqui é de sitim. Aqui tem uns três dedos de largura mais ou menos. A gente pode também medir. Deixa eu pegar uma réguinha aqui para medir, para ver quanto tem de largura. Você vai fazer a largura que você achar mais apropriada para a sua cintura. Esse daqui tem cinco centímetros de largura. E a gente vai usar a pérola número 10 e esse strass aqui, que é lindo, todo irizado. A meia pérola tem a opção sem furo, que não dá para costurar depois. E tem essa opção aqui, que é furada, que depois de colar você pode costurar. Eu vou usar essa, por causa da dona Neura. Vou usar essa daqui para depois poder costurar e lavar à vontade e não sair. Aí o que eu vou usar? Eu vou usar cola de silicone, silicone líquido. A gente vai fazer uma carreirinha de cola e depois ir aplicando a pérola. E vai ficar esse desenho aqui, ó. Que a Gisele aqui da loja deu a ideia que para minha prima, Gabriela, é... Ela que vai usar essa roupa linda. Aí vai ser assim, ó. Meia pérola, strass, meia pérola, strass. Meia pérola, strass e meia pérola. Aí você pode ver o desenho, ele todo de pérola também ficaria lindo. Ou duas carreiras, de strass e uma de pérola. Você que vai decidir. Aí eu vou começar com a aplicação aqui da cola. O legal é que na hora de colar, ó, você deixa os furinhos no mesmo sentido. Para depois facilitar na hora de costurar, né? Ó. E não precisa colocar muita cola se a sua intenção for costurar depois, né? Como é o caso aqui. Aí agora na aplicação da corrente de strass, vai ser bem simples também. Fazer uma carreirinha de cola. E vou colocar bem em cima, tentando ficar retinho, né? Ó. É aqui que vai ficar a carreirinha dos strass. Que depois também vai ser costurado. É só alinhavar aqui, ó. Em volta das pedras. Eu não vou filmar costurando porque não precisa também, nesse caso desse centinho aqui, vai ser a minha tia Vânia que vai costurar. Eu não vou costurar. Até porque é bem fácil, né? Costurar, você vai passar a linha nos furinhos, no caso do strass, em volta dele. E assim a gente vai fazer até chegar aqui embaixo, uma carreira de cada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.